Olá, meu nome é Rogério Brandão, eu sou aqui da MCTEC Goiânia. A nossa empresa é uma revenda autorizada à Apple e nós temos cursos específicos na plataforma Apple, curso de desenvolvimento de aplicativos para iPhone e iPad, curso de web design, curso de desenvolvimento de jogos. Esse curso de desenvolvimento de jogos especificamente é um curso que gera muito material gráfico, muita mídia, uma mídia que a gente acaba veiculando no YouTube, então a gente tem uma despesa com publicidade muito alta. Essa despesa alta nos levou a procurar esse curso, coleção extrema, do Thiago Tesman, onde nós aprendemos muitas técnicas novas, conseguimos reduzir essa despesa com o Google por mais da metade e aumentar significativamente os resultados, os resultados estão em uma curva ascendente, nós estamos, eu diria que já aumentamos os resultados em mais de 25%. Eu posso citar para vocês aí algumas técnicas que nós aprendemos, aprendemos uma técnica da super segmentação, com a definição de avatar, de público-alvo, com isso, se antes a gente atirava meio que para todo lado, a gente acertava o nosso público, mas perdíamos muita verba de publicidade. Agora nós acertamos o nosso público-alvo com o Mira Laser, aprendemos a técnica do remarketing, a gente tinha aí mais de 90% das pessoas que visitavam o site, não deixavam o nome, não compravam e a gente perdia esse tráfego. Hoje com o remarketing a gente consegue traquear essas pessoas, as pessoas conseguem voltar a publicidade especificamente para elas, não perdemos mais esse tráfego. Aprendemos palavras negativas, nós não sabíamos que existia isso, nós pagávamos por todo mundo que pesquisava por curso grátis, curso online, nosso curso não é grátis nem online, então nós pagávamos por isso. Então, assim, eu como empresário, resultado é tudo que a gente quer como empresário, e resultado é o que nós tivemos com o curso de conversão extrema. Então, eu realmente recomendo o curso, eu fiquei muito satisfeito, o Thiago é muito técnico, muito atencioso, e eu fiquei muito satisfeito com os resultados. e eu fiquei muito satisfeito com os resultados.